Vamos começar! Orquídeas! Não há nada mais óbvio no mundo que o que mais nós queremos ver nas nossas orquídeas são as flores, tá certo? Mas para chegar até isso aqui, tem um caminho a ser percorrido. É um caminho, dependendo de como, em que estágio você comprar a planta, ele vai ser mais rápido ou não. Eu vou explicar porque. Vamos lá! Eu vou dar um passant em tudo, vou fechar um ciclo, tá? O que é esse ciclo? Semente, orquídea cresce, semente de novo. Então eu vou fechar com semente, tá certo? Então vieram as sementes, ela pode ser na natureza ou em laboratório, vai passar por um processo de reprodução, laboratório. Nós vamos falar sobre isso com o Michel, lá do laboratório lá de Rondônia, Roraima, acho que eu faço confusão na hora, mas a gente vai ter isso tudo direitinho. Então o Michel vai explicar todo esse processo. As plantas começam a vir umas bolinhas, a semente vira umas bolinhas, depois cabece um cabelinho, depois vem as folhinhas, as raízes, não sei o que. Passou um período, você tira, leva para coletivo e a planta vai crescendo. Quando ela chega ao certo tamanho, eu peguei algumas plantas de exemplo aqui, por exemplo, você pega isso aqui, é um seedling, que é um bebê de orquídea, ele está aqui e essa fase eu vou fazer um paralelo com mamíferos. Eu vou fazer um paralelo das plantas com um cachorro, tá certo? Uma fêmea. Quando a filhotinha, a cachorrinha, a cadelinha nasce, ela é muito menina ainda, ela está muito novinha, então ela tem que passar todo um processo de amadurecimento dos órgãos internos, a parte reprodutiva, até chegar na fase de produção. E é isso que acontece. Ei, deixa eu ver aqui, que Neus entrou, tudo posto com amor, tudo entrou, Ventura entrou, bem-vindo, Carla, bem-vindo e Lucilene, Lucilena, Lucilena entrou. Então, o que que acontece? Então, você tem que ter paciência para guardar todo esse processo de evolução, a Luciana também entrou, bem-vinda Luciana, para até chegar, quando a planta está madura, iniciar o seu processo de reprodução. Então, vamos lá. Então, ela vem, o seedling, aí vem um bobinho, outro bobinho, e ela vai crescendo. Então, eu mostrei essa aqui, não é a mesma planta, mas serve e tal, pois ela passa para uma planta como essa aqui, já passa a ser cultivada num pote maior, tá? Ela vai evoluindo. Deixa eu mostrar aqui, que essa aqui está com um broto bonito vindo aqui, ó. Tá vendo? Tem um broto aqui bonito vindo. Deixa eu mostrar de lado aqui, que agora acho que vocês vão poder ver. Ó, tem um broto bonito vindo e ela vai, cada fase, cada brotação, ela vai ficando bonita. Então, é um processo que ela vai devagarinho e ela vai evoluindo. Ela chegou a esse tamanho. Maravilha, mas ela ainda não botou espata. O que que é espata? Espata é o sinal que ela está se preparando para a floração. Aí, o que que evolui? Aí, eu vou botar aqui. Daqui, dessa aqui, essa aqui é uma triane, essa aqui é uma purpurata, tá? Purpurata, triane, não são plantas iguais, mas essa eu peguei para mostrar. Então, o que acontece? Ela veio, ela está com um broto novo. Você pode ver que a folha está muito bonita em relação à folha anterior. A folha anterior está aqui. Então, o cultivo está muito bom, que a folha nova veio alta. Ela veio com a bráctea. A bráctea protege o bulbo. Espata protege os botões e a arte floral. Mas ela ainda não colocou espata ainda. Nem tem. Tem um trocinho ali, mas provavelmente ela não vai botar espata esse ano. Ok? Ah, estou contínuo. Essa aqui já é um híbrido. Essa aqui é uma labiata alba tubular com gutata alba. Ela puxou a bifolhada, que é a gutata alba. Ela está com duas folhas. E ela está vindo aqui. Eu vou sair daqui e vou na frente para mostrar para vocês aqui o que eu quero mostrar. Só um minutinho. Vocês, eu quero que vocês percebam que aqui dentro desse brotinho aqui, ó, você já consegue ver o sinal de uma espata aqui, ó. Uma espatinha vindo aqui, ó. Vocês estão vendo uma linguinha aqui? Deixa eu ver se eu consigo com uma luz melhor. Vocês estão conseguindo enxergar? Bota para mim aí. Vocês estão conseguindo enxergar a espatinha vindo aqui dentro, ó. Está no meio da folha. Eu não vou, eu não vou machucar, né? Mas olha lá, ela está aqui no meio. Vindo essa espata, como é a primeira espata, a maioria das vezes não vem floração. Ainda não. É um sinal que ela está evoluindo, mas ela ainda, provavelmente esse ano ainda, ela não vai florescer. Provavelmente. Às vezes acontece. Ok? Deixa eu ver quem chegou aqui, só para me cumprimentar. Bruna, Eunice. Bom, gente, olha, desculpa, eu vou me concentrar aqui, olha, sinto-se todos cumprimentados, muito honrado com a presença de vocês aqui e vamos que vamos. Então, o que acontece? Vai vir esse broto, ele vai abrir a folha e vai vir a espata. A espata vai aqui. Nessa primeira formação de espata, tradicionalmente, não ocorre a floração. Tradicionalmente. Ela vem, vai secar e tal, e vai ficar. Na próxima temporada, ou seja, na próxima brotação, a chance de floração é muito alta. Mas, precisa dos requisitos. Não é você pegar a planta, qualquer planta, botar em qualquer lugar, fazer qualquer tratamento, que ela vai chegar em florações. Então, você tem que ir adaptando, que eu vou falar isso aqui hoje, para que você tenha resultados muito bacanas e florações como essas aqui que eu estou trazendo para vocês. Ainda tem mais plantas aqui atrás de mim, ok? Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ia falar de floração, eu não tinha tanta planta florida. Essas plantas eu comprei hoje. Essas plantas não são do meu cultivo. Tá? Tem mais duas aqui, que eu comprei hoje, só para mostrar para vocês. Então, eu fui em uma loja e comprei essas plantas. Mas, vamos ficar aqui. Eu até estou oferecendo para uns vizinhos a prosa lá, se vocês quiserem, vamos pagar o preço que eu paguei. Vida que segue, só porque aqui no orquidário já estou de planta aqui em cima, ok? Então, foi... Então, agora vamos lá. O que você precisa saber para ter sucesso no cultivo de orquídeas? Você já... Eu passei... Ah, não. Vamos lá. Desculpa. Faltou um negócio aqui. Aí veio a nova floração. Vem espata, vem a flor, vem o inseto ou nós humanos. Vamos lá fazer a polinização. Vamos pegar a polínia, colocar ali no órgão feminino. Ela vai... Se tiver sucesso, vai fecundar, vai formar... Eu já deixei aqui para mostrar. É de cataceto. Essa aqui é uma cápsula de cataceto. Ok? Vai formar isso aqui. A cápsula vai abrir. Essa cápsula está aberta. As sementes estão aqui dentro. Eu só vacilei no negócio aqui. Espera aí. Eu vou mostrar aqui a semente para vocês aqui. Deixa eu pegar essa madeirinha aqui. Ó. Isso tudo aqui é semente, ó. É um pozinho. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês, para vocês virem. Ó. Está vendo? Uma chuvinha de semente. E são muito levinhas. Isso aqui é semente de orquídea. Isso aqui... A cápsula abre. O vento vai pegar. E vai levar isso para o meio ambiente. Ok? Essas sementes, para germinar, elas precisam de vários fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, o local onde o vento depositar, onde ela ficar, ela cair, tem que ter um fungo chamado micorrisa. Porque a semente da orquídea é muito pobre. Ela não tem todos os nutrientes, tudo ali para ela germinar sozinha. Então, ela precisa se associar a esse fungo. Encontrou esse fungo? Primeiro, é o estágio completo. O local onde ela está com esse fungo, é um local que ela tem as condições ambientais para ela sobreviver? O que é isso? Umidade, ventilação, nutrição, um monte de coisa que ela precisa ali. Por isso que numa cápsula dessa aqui tem milhares, talvez milhões de sementes. Porque a probabilidade de que isso aconteça na natureza é muito baixa. Há registros aí, é estatística. Acho que é estatística. Que de uma cápsula dessa aí, talvez mais de um milhão de sementes, pouquíssimos exemplares, talvez nem dez exemplares vinguem. Porque como é que eles chegam a essa, mais ou menos, essa proporção? Porque eles iam em alguns ambientes que tinham, assim, muitas orquídeas ali, floridas, com cápsula, mas você não via aquela, tudo carregado de orquídea. Sabe? Tudo, todos os troncos, tudo, tudo, tudo. Porque tinha muita orquídea, muita cápsula. Então, se cada cápsula dessa dá, vamos dizer, um milhão de sementes, não pode dar menos, 500 mil sementes. É pouco, tá? E algumas plantas com três, quatro cápsulas. Então, com quatro cápsulas, dois milhões de sementes. Isso, jogando para baixo. Essas sementes são sendo lançadas no ambiente. Então, o que era para aquela região, está toda tomada de orquídeas. Então, eles faziam, mais ou menos, uma proporção do que eles achavam de plantinhas, né? De seedlings ali. Então, eles começavam a arbitrar qual era a eficiência de reprodução média no meio ambiente. No laboratório, é diferente. No laboratório, você pega essas sementes, leva, faz um tratamento, bota no meio de cultura e você consegue tirar a quantidade de plantas que você quiser. Porque aquele meio de cultura, ele tem todos os nutrientes que a semente precisa para germinar. E qual é o grande gargalo de reprodução de orquídeas em laboratório? A contaminação. Porque esse meio de cultura, ele é extremamente rico em produtos orgânicos. Então, um esporo de fungo que entrar ali, espalha rapidamente, que é um ambiente perfeito para o fungo, e ele mata tudo. Esse é o grande desafio. E é isso que nós vamos conversar também com o Michel na nossa live que nós vamos marcar, ok? Então, vamos lá. Então, já fechei o ciclo. Semente, vai para o laboratório, vai para vasos coletivos, frascos, vasos coletivos, vasos individuais, vai crescendo, você vai mudando, vem a floração, vem a polinização, semente, volta o ciclo, fechou o ciclo. Mas vamos lá. Aí é o seguinte, eu vou comprar aqui para mim, eu moro no município da Serra, não é Serra não. O nome do município é Serra. Nós fazemos divisa aqui com a capital, que é Vitória. Nós estamos ao nível do mar. E eu vou trazer para cá, para cultivar aqui simbidium, tá? Não, eu vou trazer simbidium. Eu amo simbidium, eu acho lindo simbidium, tá? E eu vou ter florações fantaculares de simbidium aqui. Então, eu vou trazer o simbidium para cá e vou começar a cultivar. Ele vai começar a definhar. Mas o que está acontecendo? Uma planta que chegou, eu comprei aqui do lado, florida, linda planta. E por que que essa planta não, ela está, eu estou errando no meu cultivo, eu estou errando na água, eu estou errando na adubação. O ambiente não é propício para cultivo de simbidium. É raro, mas algumas pessoas conseguem. Eu conheço uma senhora aqui, a Elsa Stingel. Ela tem um simbidium que ela mostra para mim flores dele todo ano. Uma floração bonita. Mas tradicionalmente aqui, ninguém consegue cultivar simbidium direito. Alguns falam em botar gelo, aí você já começa a aprontar. E a pessoa toda noite vir, você tem 10 vasos de simbidium, pegar pedra de gelo toda noite e botar nos bichos. Então, o que acontece? Para que a tua planta vegete bem, você tem que ter uma condição mínima necessária para ela vegetar bem. Não precisa ser o ideal. Não precisa ser assim, ah, um hotel cinco estrelas para ela. Mas não pode ser também um negócio que não tenha condições de sobreviver. Então, o que ocorre? Você vem, estuda o ambiente que você tem. Ok? Eu já falei para vocês umas 500 vezes aí, falo de novo, falo lá um milhão de vezes se for necessário. Eu amo a sofronite svitigiana, a rósia. Eu não tinha um ambiente adequado para cultivar. O que eu fui fazendo? Eu fui acertando o meu ambiente. Eu fui deixando o meu ambiente se acomodar, porque eu mudei para cá em 2013. Então, fui observando. Coloquei umas plantas ali, as plantas começaram a ir razoavelmente bem, não tinham desempenho, eu fui ajustando, eu coloquei um pouquinho mais de coisa para reter água no chão, para manter a umidade. Quando eu vi que eu estava em uma situação que dava para arriscar comprar, não é pelo preço. 30 reais. Não é pelo preço. É pela planta, pelo ser vivo que está ali. Então, o que eu fiz? Eu comprei e trouxe. No primeiro momento, eu coloquei num lugar muito protegido. Ela não foi tão bem, porque eu acho que eu protegi demais. Aí eu fui e dispus ela um pouquinho a questão de iluminação. Ela ficou bem. Ela ficou bem. Ela já floresceu esse ano. Deu tudo. Cumpriu todo o rito dela. Então, o que acontece? Quando você vai escolher uma planta e quer floração, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, qual ambiente você tem. Ah, meu ambiente é muito ventilado e muito sol. Não adianta você chegar ali e botar, de repente, uma celogine cristata. Uma vitigiana. Porque muito sol, muita ventilação, se o sol não prejudicar a planta, o calor e o vento vai secar muito rápido e essas plantas vão enrugando, vão desidratando muito rapidamente. Então, você tem que ir sabendo e você escolhe o que você quer fazer. Você vai pegar a sua planta. Por exemplo, eu moro num apartamento. Eu não tenho sol direto. Eu tenho claridade. E não é sol. Aí eu vou colocar... Deixa eu pensar aqui. Uma Renanthra coxinia. Que é uma planta que ama ficar no sol o dia inteiro. E só vai dar flor se ela estiver no sol o dia inteiro. Se não, ela vai ficar até bonita e tal. Mas não vai à frente. Ah, meu... Agora, eu tenho um local que... Muito sol, muito quente. Eu vou colocar uma Phalaenopsis. Todo mundo deve conhecer Phalaenopsis. Que ela tem uma folha carnuda. A folha da Phalaenopsis, ela é carnuda. Deixa eu pegar aqui. Não. Ela ali, se eu for pegar, vai cair. Ela é muito suculenta. Vou usar o termo suculenta. E aí, o que acontece? Com o sol, ela derrete muito rapidamente. É uma planta muito frágil para você estar cultivando ela num ambiente protegido e levar para o sol. Ela não tolera. Diferente das catleias, por exemplo, essa folha aqui, se pegar no sol, ela vai criar uma mancha aqui. Vai uma queimadura. Mas ela não vai sofrer tanto. As Phalaenopsis derretem. Elas derretem. Elas se desmancham com o sol direto. Então, ah, mas tem... Eu já vi, Fernando, gente cultivando Phalaenopsis no sol pleno. Aqui no condomínio tem. E floresce maravilhosamente bem. Mas o que aconteceu? Essa planta passou pelo processo de, vamos dizer, de se acostumar com aquele sol. Então, você precisa ajustar a questão do ambiente. Ajustado a questão do ambiente. Ou seja, a planta está ali. Está bonita. Ok? Está tudo certinho. Agora, vamos cuidar dela. Ela já está no ambiente que ela gosta. Ok? Então, agora eu vou ver. Umidade. Controlar a questão da rega. A adubação. A observação de alguma praguinha. O tratamento. Algumas coisas você tem que fazer devagarinho. Olha, entrou um monte de gente aí, gente. Eu estou longe do celular. Sintam-se todos bem-vindos. E cumprimentados. Não dá para ficar. Eu estou aqui, mas eu estou parando aqui. Eu parei o celular de lado aqui. Para depois ir respondendo as perguntas. Tá bom? Então, voltando para cá. Irrigação. Eu tenho... Eu vou botar o seguinte. Eu tenho uma valqueriana. Que é uma planta que é muito encontrada no cerrado. Uma planta robusta. É uma planta de pequeno porte. Ela tem os bulbos que às vezes ficam bem gordinhos. Porque armazenam. Porque eles passam um período muito longo de estiagem. Não tem chuva. Então, com isso eles precisam. Então, eles armazenam água. E eu tenho uma planta que é uma celogine cristata. Quem não conhece essa. É chamada... É a orquídea branca de neve. Os bulbos dela são as bolinhas. E das folhas. E depois dão um caixinho de flores brancas. É linda essa planta. Mas é uma planta delicada. Para falta de água. Ela não tolera falta de água. Ela precisa estar sempre úmida. Ok? Então, vamos lá. Eu vou levar para o mesmo local de cultivo. Como é que você vai fazer? Você vai cuidar de forma diferente. Os requisitos de uma e de outra são diferentes. Uma precisa de um sombreamento em torno de 70%. Outra tolera só o pleno. A valqueriana, ela aguenta ficar sem água muito tempo. Desde que os bulbos estejam armazenando bastante água. Já a cristata, ela desidrata muito rápido. Então, você tem que entender para você poder fazer cultivar direito. E ter sucesso para chegar em floração. Tá certo? Mas vamos lá. Molhar, adubar. Eu já cansei de falar com vocês sobre isso. Tem muitas lives de como é que você fala. Muitas pessoas chegam. Mas qual o adubo que você usa? De quanto tempo você molha? Gente, o adubo que eu uso é um. Mas não quer dizer que esse é o melhor para você. Não é assim. Não. Aí eu vou chegar para você e dizer, ó. Uso o adubo XYZ da marca WH, não sei o que, tal, 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 tal. Que vai fazer com que as suas plantas fiquem maravilhosas. Beleza. Aí você vai até achar aí. Vai comprar. Vai colocar. Aí depois você vai chegar assim, ó. Pera aí. Tá me dando trabalho. Não tô tendo o resultado que eu gostaria. Isso pode acontecer. Esse acho que é um principal erro das pessoas aí que estão no Instagram ou no YouTube. Que falam o seguinte. Faz igual eu faço que vai dar certo. A probabilidade é muito pequena de dar certo. Não que eu estou tendo, esteja tendo, tenha má fé. Mas é que não vai dar certo. Porque eu não conheço o seu ambiente. Eu não conheço o seu local de cultivo. É, eu vou, por exemplo. Aí eu tô até fazendo um story. Isso eu já não postei. Tá pronto, eu já vou postar. O que que acontece? Ah, qual o melhor adubo? Como é que você quer trabalhar? Você tem poucas plantas? Eu sugiro que você, de repente, pegue um adubo hidrossolúvel de boa qualidade. Eu tô falando sempre de adubos bons. Não é essas coisas de fundo de quintal. Essas coisas que tem que sair misturando adoidado aí, não. Tô falando de adubos reconhecidos, aprovados pelo Ministério da Agricultura, essas coisas. Então, o que que você faz? Você vai pegar e vai aplicar no período que o fabricante, no intervalo de fabricante, vai orientar pra você. Semanalmente ou quinzenalmente. Normalmente é o semanal ou quinzenal. Raramente passa disso. Ah, não. É muito trabalho. É muito trabalho. Eu queria alguma coisa mais espaçada. Você passa pro orgânico. Ah, eu queria outra coisa. Então, você escolhe o adubo. Isso aí a gente já debateu. E você vai observando a planta. Como eu falei com vocês aqui, o sinal. Olha essa... Opa, não quero estragar essas folhas, não. Eu vou mostrar, ó. Eu vou tentar botar o vaso plano pra vocês aqui. Pra que vocês tenham pra não... Esse aqui, essa aqui, essa aqui, é o broto, o penúltimo broto. A folha que deu. Essa folha é a nova. Olha a diferença de tamanho. Olha a diferença de tamanho. Vou botar aqui, ó. Uma tá aqui. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha aqui, ó. A diferença de tamanho. Vou botar aqui, ó. É sinal de que a planta tá indo bem. No máximo, tem que ser do mesmo tamanho. Ok? Na próxima brotação, no máximo, mesmo tamanho. Se tiver menor, tem erro de cultivo. E a adubação não resolve erro de cultivo, tá? Então, veja bem. Ah, outra coisa. Eu tô com a planta. Ela tá saudável. Ela tá bonita, mas ela não tá dando flor. Olha, 90% ou mais das pessoas que estão trazendo essas informações pra mim. Eu digo pra ela o seguinte. Como é que tá a questão de sol? Dá licença um pouquinho. Como é que tá o sol? A intensidade de luz solar pra sua orquídea. Ah, ela tá dentro de casa. Ah, ela tá debaixo de uma árvore. Ah, ela tá não sei aonde. Normalmente, normalmente não. Eu vou dizer que é uma regra, que é botânica. Eu não sou botânico, eu sou engenheiro mecânico. Mas eu amo estudar essas meninas aqui. E a coisa é até muito óbvia. O que que acontece? O que que é fotossíntese? Fotossíntese é a luz bater na folha, clorofila, não sei o que, tal, tal, tal. A fotossíntese é gerar energia pra planta. Então, o que que acontece? Se a água tem, se a água tem, se a orquídea tem água, os nutrientes e recebe sol, a princípio, são as condições mínimas necessárias pra realização da fotossíntese. E a luz solar, na quantidade exata, mais energia. Mais energia, o que que acontece? Plantar mais saudável e ela vai ficar mais bonita. Eu vou dar um exemplo pra vocês o seguinte, vamos lá. Um negócio meio maluco aí, mas vamos lá. Voltando à questão dos cachorros, né? Eu cruzei a minha cadela, é hipotético, tá? Cruzei a minha cadela, nasceram fêmeas. No primeiro cio, eu fiquei, eu quero filhote. Eu quero reproduzir. Mas, mano, eu quero reproduzir. Então, eu vou colocá-la com macho. Gente, eu vou matar a minha cadela. O que que acontece? Ela já tá pronta pra reproduzir, porque ela já tá fértil. Mas, nunca é conveniente você deixar cruzar no primeiro cio. Primeiro cio, acho que não há discussão. No segundo cio, eu não sei como é que é, porque eu não tenho canil. Eu só tô dando exemplo, porque eu já tive canil. Então, o que acontece? Você não faz com que ela reproduza já no primeiro cio. Não faça sua planta reproduzir, não polinize no primeiro floração. Inclusive, normalmente, a primeira floração, ela é mais fraquinha, igual a cadela. Ela não tá toda pronta. É a primeira esboço de uma possível reprodução. Não vai esgotar a planta, não vai esgotar o animal. E aí, outra coisa também que a gente vê muito. Aí, eu já tô passando em um monte de coisa, né? Ah, essa aqui tá com três flores. Eu vou polinizar todas elas, porque eu quero cápsula. É muita energia pra fazer as três cápsulas. E aí, o que que acontece? A planta, sei lá, a planta te vê. Vou botar o seguinte. Eu sou atleta. Não sou não, tá? Eu sou atleta, de alta performance. E, ou seja, eu vou ser atleta de alta performance. Eu quero ser atleta de alta performance. Eu quero ter florações espetaculares, tá? É o exemplo. A similaridade é eu quero ter florações maravilhosas. Então, o que que acontece? Eu vou continuar com a mesma refeição que eu tenho hoje. Uma refeição de uma pessoa, de um senhor de 60 anos, que é uma comida, tá satisfeito, come bem, mas não é aquele glutão, né? Então, eu não tenho nem barriga. Então, o que que acontece? Eu me cuido, mas aí, na hora que eu for pra uma performance maior, eu vou ter que ajustar a minha alimentação. Eu vou ter que mudar o meu ambiente. Eu vou ter que preparar o meu corpo pra isso. Mesma coisa são as orquídeas, ok? Então, veja bem, durante o processo de reprodução, ela tá gastando muita energia. A minha suína, não é pra você encher de adubo, não. Calma. É você não deixar de manter o teu ritmo de adubação. Porque, vamos lá, ah, mas ela não vai absorver. Será? Vamos dizer, algumas pessoas falam, mas, veja bem, ela tá precisando de energia. Que gasta energia. Você pode reparar que a planta, quando ela pega cápsula, mais de uma cápsula, ela fica meio debilitada um tempo. Aqui, às vezes, você tem o mesmo padrão de cultivo. Se você quer essa planta, por exemplo, digamos, essa aqui é uma matriz minha. Essa aqui é uma matriz minha. Vamos botar aqui. Essa aqui é a Tiago. Tiago com mutante. Uma Persevaliana espetacular. Ela é uma matriz minha. e eu vou ter que dar um tratamento especial pra que ela tenha uma... Ela me dê as sementes e não prejudique a orquídea. Então, vocês têm que ter todo um processo. E eu acho que ninguém aqui tá querendo sair pra produzir orquídeas pra vender. Mas é que vocês entendam. O objetivo de eu falar aqui, também é o seguinte, é que, quando você sai polinizando, até uma senhora me mandou uma mensagem, eu devo postar a resposta pela manhã. Eu polinizei minha valqueriana. Tá com a cápula. O que eu faço agora? Aí eu falei, eu vou falar pelo seguinte, veja bem, se você pretende reproduzir essa orquídea por semente, deixa a cápsula evoluir. Deixa ela secar. Na hora que ela tiver pra abrir, você colhe e manda pra reprodução. Se você quiser fazer, você tenta fazer. É uma tentativa, é uma diversão. Vida que segue. Agora, se foi só curtição ou foi uma polinização natural, a minha sugestão é a seguinte, corta imediatamente. Mas por que que vou cortar, Fernando? Porque a planta tá gastando energia com aquilo ali. E se ela tá, vamos botar o seguinte aqui, é a mesma coisa a floração, tá? Nossa! Não tá não, tá? Nossa! Essa planta tá toda desidratada, essa planta tá toda prejudicada aqui, tá sofrida essa planta e tá com flor. Ah, eu vou deixar a flor. Corta a flor fora. Você tá doido? Corta a flor fora. Corta a flor fora. Mas por quê? O processo é produção. Ela tá jogando energia toda pra floração. E ela tá sofrendo. Ela tá entrando numa situação, talvez, de risco à vida dela. e algumas orquídeas, quando elas estão num ambiente que não tá bom pra ela, ela tá sofrendo, ela tá percebendo que ela tem risco de morrer, o que que ela faz? Flor. Mas por que flor? Reprodução. Reprodução é semente. Pra ela ir pra outro lugar ter chance dela perpetuar a espécie dela. Você pode ver que algumas falenópsis, quando elas estão perdendo as folhas, já não tem nem folha, ela solta o margem floral em desespero. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi várias vezes. Ela vai morrendo as folhas, fica só o risominho ali, e daqui a pouco você é o margem floral. Aí o que que você faz? A planta tá com problema, tira isso dali, trata a planta, corta a arte floral, e deixa ela quietinha ali. Não mexe nas raízes também não, tá? Não corta nem raiz seca. Deixa ela ali, o que que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai dando um monte de muda. Eu já mostrei isso aqui pra vocês. Se vocês quiserem olhar, tem outras postagens minhas, e isso que vale, eu salvo um monte dessas orquídeas que chegam pra mim. Tá? Então o que acontece? No processo de floração, ela perde, ela consome muita energia. Muita energia. Eu teve uma vez, logo no início que eu tava aqui no Instagram, eu não tinha muita habilidade aqui, com fala, essas coisas aqui e tal. Eu, uma vanda minha, ela começou a descartar as folhas de baixo e botou a arte floral. Aí eu fui lá, é, a experiência eu tenho, isso aí é um ano atrás, eu tinha 32 anos de experiência de orquídea, 31, 32, 32 anos, porque eu comecei em abril do ano passado. E aí o que que aconteceu? Eu fui, fiz a filmagem, fui lá e cortei a arte floral. Nossa, isso dá uma confusão. como se fosse uma forma de chamar atenção, de criar polêmica, criar um negócio, como se fosse um negócio assim, absurdo que eu tivesse feito, só pra chamar atenção no Instagram e ganhar seguidor. Eu fui explicar que não, não era isso. Que era pra preservar a planta, entre a floração e a planta, eu prefiro ficar com a planta. É uma escolha óbvia. Gente, não deu 40 dias, eu não sei precisar, mas muito pouco tempo depois, a planta não estava mais descartando folhas e botou uma nova arte floral, me presenteou com uma arte floral, a planta está aqui até hoje saudável. Então, se você está vendo que a planta está correndo risco de estar com a flor, não preserva a flor não. Você sabe? Porque outra coisa, um exemplo hipotético também, aí eu vou deixar a flor aqui, depois ela se recupera, pode ser que se recupere. Há quanto tempo? Há quanto tempo sem florescer? Complicado, né? Mas vamos lá. Cuidados. Ah, a planta está florida. Tem muita questão, mas as pessoas me falam o seguinte, ah, eu molho, eu adubo, eu aplico defensivo. Essa mutante aqui, ela já está perdendo as flores, as flores já estão meio surradinhas, mas elas duram muito tempo comigo. Vocês estão me acompanhando aí, ela já deve estar mais de três semanas florida aqui, e olha como é que estão as flores ainda. Você já consegue perceber aqui, um marronzinho, não sei o que e tal. mas a planta dura muito tempo, e os bulbos estão bem. O que que eu faço? Eu trago, tiro da irrigação minha natural, natural não, que é a minha aspersão, e molho só o substrato. A planta continua recebendo água, ela não se desidrata, só que água nas flores diminui a vida útil da flor. Aí a pessoa chega para mim e pergunta o seguinte, ah, vem cá, posso adubar? Pode. Na minha opinião, se alguém discorda comigo, respeito, mas na minha opinião, continua adubando. Mas se eu uso adubo hidrossolúvel, que é aquele que você dilui em água, eu não, eu não jogo nas flores. Nenhum produto eu jogo nas flores. Nem água. Nem água. Porque diminui. Outra coisa, pode até trazer uma doença chamada Botrythes, que é uma doença que dá nas flores, que deixa a flor toda pintada, e destrói a flor muito rapidamente. Tá certo? Gente, eu entro um bando de gente aí, muitos amigos, os sentos todos cumprimentados, está longe para mim aqui, tá? Eu estou falando o seguinte, eu estou com o celular parado aqui, porque daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Então, ele está lá no início ainda, está na hora que a Bruna entrou, Eunice me está dando boa noite, depois eu vou evoluir aqui, vou respondendo todas as perguntas. Então, eu não estou dando atenção agora, mas estava pronto para rodar aqui e responder. Eu estou com o celular de apoio, ok? Para poder depois ir respondendo, porque está longe justamente para mostrar para vocês. está certo? bom, então, já tem o cuidado, de que quando ela está florida, você coloca ela, coloca, calma, deixa eu voltar aqui para corrigir a minha fala. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Nossa, essa, a minha, a minha persivaliana, que eu amo, está floresceu, eu vou levar lá para dentro de casa, e lá, ela não vai pegar vento, não vai pegar água, inclusive vai ficar no fresquinho, porque eu tenho ar-condicionado. Ar-condicionado? Ar-condicionado, ele, ar-condicionado, ele não retira a umidade relativa do ar, ele não baixa a umidade relativa do ar, não vai ser legal ver a sua planta, não. Você pode até levar para curtir, porque vai ficar aqui, no orquidário, você não vai ver, pode levar para lá, mas sabe que ela vai durar menos tempo. Porque o tecido vai perder água para o ambiente, por causa do ar-condicionado. E uma outra coisa, eu não estou mais levando muitas minhas orquídeas para dentro de casa. Porque o que acontece, além do tempo dela perder as flores mais rapidamente, e não é tão representativo assim, não é tão representativo assim, se duraria 20, 21 dias, dura 16, 17, mais ou menos isso. Mas a planta sofre quando eu trago ela de volta, ela saiu do ambiente de cultivo dela, ela foi para lá, é a mesma coisa você pegar uma planta e levar para uma exposição. Eu não levo planta minha para a exposição. Porque é o seguinte, eu acho que é respeito à planta. É consideração com a planta. É um ser vivo. Eu já levei planta para a exposição, e isso há muitos anos atrás, aí você coloca lá, já mudou completamente o clima. Normalmente é um lugar quente, não recebe água adequadamente, é claro, às vezes só tem uma tela aí, e muito assim, muda o ambiente, muito mais quente, ela desidrata, ela sofre. Normalmente para fazer, eles botam alguns produtos no chão, uma areia, uma brita, alguma coisa assim, um pó de pedra, para você caminhar, se não for num ginásio, porque eu já fui em alguns lugares, que eles pegam uma, tipo assim, um terreno, e preparam o solo, e coloca, não sei o que, e tal, fica muito bacana. Mas aquele, o trânsito de pessoas, levanta aquela poeira, e a poeira vem depositando, então ela vem no, no, nas axilas, da planta, ela vai comer. Eu acho um desrespeito com a planta, eu respeito quem leva, mas eu não levo as minhas não. Posso ter uma planta campeã, a hoje eu falo, não sei se no futuro isso pode mudar, mas hoje se eu tiver uma planta assim, pô, se eu levar essa planta lá, eu vou ganhar a medalha de ouro, né, em primeiro lugar, não me atrai. Eu não faço questão de ter, ah, eu sou, recebi prêmio, recebi não sei o que, eu curto as minhas orquídeas. Eu acho que é o, é o orquidófilo puro, né, não é questão de competição. Não, minha planta é melhor que a sua, minha planta é pior que a sua, minha planta, não é isso que a gente quer, tá certo? Deixa eu ver se temos algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou mostrar as flores para vocês, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho, vou sentar agora. Deixa eu ver aqui. Então, uma excelente noite para vocês, obrigado, que vocês durmam bem, e eu espero que tenha trazido para vocês flores maravilhosas e uma informação relevante, que é o meu interesse, né, trazer informações de qualidade para vocês, não ficar coinhinhozinho, não. Beleza? Então, tá bom. Um grande abraço para vocês, um bom descanso e abraço.